Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor Em minha companhia, pra não me sentir só Céu, a lua e o mar, saia pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar hoje é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caraventagem Meu amor, por favor, vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Uh, 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 uh Quero presentear com flores e manjar Vou pedir as estrelas pra te encontrar Uma viola tocar, melodias pra gente pensar Quem são as estrelas pra te iluminar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar hoje é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caraventagem Meu amor, por favor, vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Tchau, tchau.